Os riscos à estabilidade financeira têm tendência a aumentar e em breve mais países vão poder sofrer com os problemas da dívida. Essa é a principal conclusão do mais recente relatório do Banco Central Europeu relativo ao mês de novembro, feito num tom excepcionalmente pessimista. O BCS alienta a instabilidade política com eleições à porta em vários países e ainda as consequências do Brexit e das recentes eleições norte-americanas como possível fator de risco para a economia que pode, entre outras coisas, causar uma volatilidade no preço das matérias-primas ou fazer com que as economias dos vários países se virem mais para o setor doméstico, o que é visto como um travão ao crescimento.